Jorge, quantas questões já estão tiradas em relação ao jogo domingo? Não, no jogo passado. Como é evidente, eu pessoalmente, no final de cada jogo e de cada sessão de treino, tenho que tirar as minhas conclusões. Já as tirei. E aquilo que eu posso dizer é que, em primeiro lugar, neste momento sou um treinador tranquilo, porque estou bem classificado no campeonato. Porque na Taça de Portugal passamos a primeira eliminatória. Na Taça da Liga estamos bem posicionados para ir para a fase de grupos. Porque tenho um grupo de jogadores com uma vontade enorme e com qualidade, que nos permite encarar o futuro com toda a tranquilidade. Sei que, e temos que assumir também que, principalmente nos últimos dois jogos, nós cometemos alguns erros. Felizmente, foram erros, pelo menos no último jogo, que não nos privaram daquilo que era o nosso objetivo. Mas sabemos que agora não regressa ao campeonato contra uma boa equipa e para o futuro temos que cada vez errar menos. O que é que se perde neste jogo? Eu estou convencido que vai ser um bom espetáculo. Duas equipas que gostam de jogar. Duas equipas que, pelo menos este ano, têm dado bons espetáculos com golos. Um jogo abrir o campeonato, ou jornada, peço desculpa. Com duas equipas que estão numa situação tranquila em termos de tabela classificativa. Portanto, espero acima de tudo, ou estou convencido que irá ser um bom jogo, no qual o nosso objetivo será, como me vê, entre os três pontos, aliado, aliado, porque parece importante também, aliado a uma boa posição. Ministro, em caso de vitória, e de forma provisória, a Académica Alves Alves, no lugar da Consecação, é mais um fator motivacional que jogava para o jogador Jardim? Sim, uma posição onde já tivemos, onde já saímos. Mais uma vez digo que não é esse o nosso objetivo. Agora, tendo um jogo em casa, tendo a oportunidade de somar mais três pontos e de dar um salto na tabela, acho que a temos que aproveitar. As oportunidades aparecem. E tem, felizmente, e pelo nosso trabalho, tem-nos aparecido muitas oportunidades. Portanto, temos que continuar a fazer isso, a aproveitá-las. E esperar sermos felizes para conseguir os três pontos. Pelo que eu falava antes da REL, não para o lado, mas está de problema. Prometi. Pelo que eu falava depois, como no jogo nacional falava-nos da REL. Ah, sim, porque havia um jogo com o Seren 5 em Santa, não é? A REL é como vocês sabem, não é? E eu próprio me queixei, porque acho que esta equipa pode render mais se os palcos forem melhores. Temos uma galva nova, queremos pisá-la amanhã. Mas pelas informações acho que está boa. Portanto, também mais um fator para que a nossa qualidade de jogo possa melhorar, mais responsabilidade também. E nomeadamente para mim, que gosto e que, entre aspas, sempre justifiquei, às vezes, jogos menos conseguidos pela REL, mas estamos cá a vencer. Ainda era bom, inaugurado, ou não vai ser bom, inaugurar um REL com uma vitória. Dar um bom espetáculo, depois do último que lá foi, lá podemos assistir. Sabemos que não vamos ter tanta gente, mas gostávamos de ter, até por problemas, porque precisávamos do campo para jogar, mas gostávamos de ter gente nas bancadas, de dar um bom espetáculo e conseguir os transportes. Nesse sentido, de querer dar um bom espetáculo, de depois de já ter afirmado que a Académica e o Nacional são duas equipas que próprios não jogavam no futebol, há um lado aqui que me parece importante, que a Académica é o segundo melhor ataque, ao passo que o Nacional é a segunda pior defesa. Vê isso como uma projeção de um jogo com golos? Eu tenho quase certeza absoluta que vamos ter golos neste jogo, pela forma de ambas as equipas atuarem. São dados estatísticos, que têm a sua importância. Nós temos sempre feito golos, é a nossa filosofia e a nossa maneira de atuar. Em nada iremos alterar na sexta-feira. Sabemos que não jogamos sozinhos, mas como já disse, pela forma de a Académica atuar, e já tenho dito isto várias vezes, dificilmente iremos concluir 90 minutos sem fazer golos. Como é que o Antigo Central já anda tanto ao tanque? Eu já me jogue. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que tirar o máximo de proveito daquilo que temos à disposição. E desde o primeiro dia que eu me apresentei aqui, que eu disse, e aliás é um bocadinho a minha forma de estar no futebol, que acho que nós temos que, acima de tudo, respeitar também quem paga os direitos e quem vai ao futebol. E se queremos mais pessoas no futebol também, parece que é responsabilidade de quem lidera contribuir para isso. E a minha forma de contribuir é procurar sempre que as equipas, que as minhas equipas, pratiquem um bom futebol. E na minha opinião, a minha maneira de ver o futebol é um bom futebol de um futebol que, com uma constante procura do golo, sabendo que corremos riscos, e, portanto, estamos sempre mais dispostos para os direitos a mais. Jorge, para cá, mas não soubeu com a sexta-feira. Já tem um bom futebol? Sim. Há, apesar de praticar um bom futebol e de marcar muitos golos, também sofre menos. E dá a ideia que o Jorge Alberto é muito para a questão do relaxamento, e a equipa parece que continua a relaxar muito, sobretudo nas primeiras partes, nestes últimos três jogos. Sei que tem avisado os recursos que têm feito, e o que é que não... Ou o que é que tem flagrado para que isso... Acho que estes últimos dois jogos têm que ser tirados um bocadinho do contexto daquilo que tem sido, daquilo que tem sido a prestação da Académica no Campeonato. Por vários fatores, por alterações, por jogadores com menos rotinas. E, portanto, sabemos e sabíamos, e temos consciência que estávamos mais expostos ao erro do que nos outros jogos. Relativamente a esse facto, já expliquei, também estamos mais expostos, sendo que temos sofrido alguns golos de uma forma que me parece perfeitamente evitável. E, portanto, mais do que chamar a atenção, que é importante, temos também que trabalhar nesses aspectos, porque estamos a sofrer golos de uma forma, como já disse e repito, que se pode evitar. Por mérito do adversário, como é evidente, mas também por algum mérito nosso. Jorge, já disse aqui que a Lutera Atlântica não é a Europa, mas também não é a Mantenção, mas é a Lutera. Está filmado. Mas que não é... Caralho é a Lutera com a Mantenção, mas se tem alguma meta pontual a definir, até mesmo com 13 pontos, quando ainda faltam muitos jogos, tem uma meta que, de facto, lhe agrada? Eu mentiria se dissesse que não tenho sonhos na minha cabeça, que não faço as minhas contas. Eu acho que qualquer treinador faz as minhas contas. Nós, neste momento, estamos com uma média muito boa, que gostaríamos de manter ou, se possível, de melhorar ainda. Mas, concretamente, o grande objetivo é somar o máximo de pontos possíveis nesta primeira fase, e, se quisermos, na primeira volta, para que depois possamos continuar a somar esses pontos, jogar, se calhar, de uma forma mais desinibida, sem tanta responsabilidade relativamente à nossa posição na tabela. Porque isto tem sido também um bocadinho aquilo que tem sido a história da Académica nos últimos anos, tirando o ano do sétimo lugar, que mesmo esse ano, no início, a Académica esteve um pouco abaixo daquilo que eu acho que as clubes devem andar. Portanto, é isso. E é isso que eu tenho dito. E acho que é simples não andarmos aqui preocupados com a Manacanção. Dar bons espetáculos com uma preocupação que é somar o máximo de pontos possíveis. O que é que queres saber do original? Como é que queres ver o abraçamento de sexta parte? O Nacional é um bocadinho à imagem daquilo que têm sido nos últimos anos. Uma equipa com questão de jogadores, este ano com jogadores diferentes mas de grande qualidade. uma equipa que joga bem, que joga muito bem, portanto vamos ter que ter alguma humildade e paciência quando não tivermos bola. Uma equipa também que deixa jogar, que faz um bocadinho jogo pelo jogo. Coletivamente forte e com individualidades que, sem dúvida alguma, podem fazer a diferença no jogo. Mais uma questão? Não? Tá. Muito obrigado então. Obrigado.